O seu carro novo está aqui na Sherry Macau, toda a frota já modelo 2011. Antes de trocar de carro, não deixe de passar aqui e conferir toda a frota já modelo 2011 e completo de fábrica, não é isso, Fabiano? Isso, nós temos o Sherry, Cielo, Tigo e Face, todos os carros completos. Direção hidráulica, ar-condicionado, dois airbags, vidro elétrico nas quatro portas, freios ABS, sensor de estacionamento, farol de milha, tudo é de série. Até o IPVA é de fábrica. Nesse mês, quem compra o carro e documenta com a gente, leva o IPVA 2010 na faixa. E a melhor parte é o preço, você vai ter que vir aqui para conferir. Telefone e endereço no seu vídeo, Sherry Macau. Uma nova era.